Fala aí pessoal, Dean, trazendo mais uma dica para vocês, dessa vez um bug do jogo que você pode aqui se aproveitar. Eu vou mostrar para vocês como que funciona. Aqui, por exemplo, eu tenho esse anel que ele está ocupado no máximo, então todos os status aqui, ele já está no mais 70 e mais 60 de ADD. E o outro também. Quando a gente vem no Advance, a gente vê que esse anel, ele já está no máximo, eu não consigo avançar ele mais. Enquanto que o segundo anel, eu tenho que continuar upando para conseguir esses excellent status aqui que eu já tenho todos no primeiro anel. Só que isso daqui fica bloqueado, você não consegue deixar no mais 70 o seu anel, ele fica bloqueado, limitado pela quantidade de status que você já liberou. E aí, como que você faz? Você simplesmente upa um anel único, deixa ele no máximo, o máximo que você puder, né? Você foca em um apenas e depois você troca eles de slot. Você pega o primeiro que você upou e equipa no segundo slot. E o que estava no segundo slot, você equipa no primeiro. E assim, ele vai liberar no primeiro slot para você upar também até o 70, né? Por exemplo, como é aqui o meu caso. E é assim que eu consegui ter um anel upado até o máximo, tanto em ADD quanto em Enhance, sem ele estar avançado com todos os excellent status liberados. É dessa forma que eu fiz. Pessoal, então é só esse vídeo rápido aqui para vocês. E vou mostrar aqui rapidinho como que você troca, inverte eles de lugar. Você simplesmente remove o primeiro, remove o segundo, equipa o segundo, equipa o primeiro. Perfeito? E aí agora você conseguiria upar até o máximo esse anel que não está liberado ainda, né? Que ainda está bloqueado. Pessoal, esse é o vídeo. Espero que vocês usem. Deixa aqui no comentário para saber se funcionou para você também. Fico por aqui. Valeu! Fico por aqui.